Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o vídeo de hoje é pra você assistir em dupla, é pro casal, tá certo? E eu sei que esse assunto é bem sério, mas ele acaba se tornando alvo de piada, né? O pessoal acha que eu vou tirar onda, falar disso, mas eu não vim aqui brincar com algo que muitas vezes causa sofrimento nas pessoas, né? Então, mas qual é o problema? As pessoas não falam com seriedade sobre esse negócio de impotência, sobre esse negócio de brochar, ó, já tô brincando, tá vendo? Sobre esse negócio de não ter tesão pelo marido ou pela mulher. Muitas vezes, sabe por quê? Porque até a própria pessoa acredita que não há solução. Ou, às vezes, acredita que é uma coisa sem significância, uma coisa menor. Gente, eu falo da impotência, né? Com muita seriedade. Não é só uma questão sexual. Uma pessoa que tá impotente não é a questão do pênis. Não é a questão da piroca, do pinto. É a questão do organismo inteiro que não tá funcionando direito. Ali é só um sinal. Uma mulher que tem problema de libido não é só questão sexual. Vai muito mais além do amor que ela sente ou da tesão que ela sente pelo marido. É uma questão hormonal, né? Então, eu falo de impotência, eu falo da disfunção erétil, da falta de libido. Uma situação que cruza a vida de mais de 40% dos homens maduros. É muito sério isso. E traz um impacto grande pra vida a dois. O homem, quando ele começa a se sentir impotente, a vida dele vai por água abaixo. A mulher não tem noção, muitas vezes, disso. Leva à queda da autoestima. Pode levar até à depressão. Há problemas no corpo como um todo. E olha só, apesar dos dados mostrarem que houve um aumento explosivo de vendas e do consumo de drogas sintéticas voltadas pra ampliar a ereção, pra deixar o teu pinto duro e melhorar a tua potência, esses remedinhos sintéticos, eles não estão dando conta de resolver o X da questão. A verdade é que esses remédios, lá em 1998, mais ou menos, eles prometeram e não cumpriram uma revolução sexual na vida dos homens, principalmente, na vida dos casais, né? Até hoje, eles são os remédios que mais vendem no Brasil, né? Só que, olha bem no fundo dos meus olhos, cor de mel. Você tá vendo? Isso. Você tá satisfeito com o seu desempenho e com a sua qualidade de vida sexual? Principalmente você, homem. Eu imagino que não. A maioria dos que me assistem aqui não tá. Então, hoje é o dia de entrar no movimento hashtag Azulzinho Nunca Mais. Bora fazer esse movimento e conhecer três ervas poderosas que vão muito mais além daquela ereção mecânica, que parece que é outra pessoa que tá tendo ereção, tá certo? Então, eu selecionei hoje pra vocês três, né? Bom, vocês sabem que eu sou médico há 23 anos, né? Um pouquinho mais do que isso. E eu busco alternativas mais naturais pra ajudar as pessoas que me seguem. E na fitoterapia, eu encontrei armas poderosíssimas que me ajudaram a ampliar em três vezes os meus níveis de testosterona, fazendo com que eu me sinta e com que eu seja um homem mais forte, mais viril e o melhor companheiro pra minha mulher, tá certo? E é por isso que as ervas, os suplementos e os alimentos são a tríade, né? Do método que eu criei pra ajudar os homens que estão precisando de uma forcinha extra, que estão como eu estava no passado. Pra quem não sabe, não faz muito tempo, eu tava gordo, eu tava hipertenso, eu tinha síndrome do pânico e tudo isso comprometi demais a minha performance. Mas foi também com o apoio de ervas e de remédios naturais que eu deixei pra trás toda essa situação de adoecimento e eu nunca mais me senti um homem pela metade. Você às vezes se sente um homem pela metade? Eu me senti assim. Tem que ter muita humildade, tem que ser muito macho pra falar o que eu tô falando pra vocês, tá certo? Aí o cara fica, ah, eu sou o machão e fica escondendo. Aí não trabalha o que ele precisa trabalhar. Aí eu pergunto pra você, você também quer deixar pra trás esse hábito de dizer, ah, não dá pra sair hoje não, não quero fazer sexo hoje não. Então, com medo, você quer voltar a ter desejo dentro e fora do quarto? Então pega a caneta e o papel, bota na mão aí e bora anotar as três ervas que fazem parte do meu combo do homem viril, tá bom? Daí aí as mulheres, fica aí também pra tu ajudar a ter um marido e tem uns aqui que serve pra você também, viu? Que eu sei que tem muita mulher aqui que me segue que tá mais fria do que geladeira, não é verdade? Então vamos lá. Número 1, a maca peruana, que é o Viagra Natural. Olha que curioso, né gente? Lá em 2014, uma reportagem do jornal americano The New York Times informou que chineses estavam contrabandeando um produto muito valioso do Peru. Mas não era ouro, não era pedras preciosas, não. Se tratava de um alimento. A maca peruana tá tão ligada à cultura e ao orgulho do povo andino que lá tem uma lei que proíbe que ela seja processada fora do país. Mas apesar da lei, ela é bastante cultivada na China e por isso deu a briga toda em relação ao contrabando. No mundo todo ela faz sucesso, inclusive no Brasil. E toda essa onda viral foi causada porque ela pode ajudar a resgatar a sua libido e a sua potência, tá certo? Reza a lenda que a fama começou quando o imperador inca colocou a maca peruana nas dietas de seus soldados pra que eles continuassem dispostos a lutar. E as vitórias vieram. Mas o desejo sexual dos homens ficou, digamos assim, quase igual dos meus filhos adolescentes, né? Acima do normal. E por essa e por outras histórias, a raiz ganhou o apelido de Viagra dos Incas. E eu a chamo de Viagra natural mesmo, tá bom? E das lendas às verdades científicas, a maca peruana tá bem consolidada como um apoio ao resgate da vida sexual. Um estudo feito na Itália e publicado no Journal of Andrology apontou que a suplementação de maca pode melhorar a vida de homens que sofrem de impotência. A pesquisa dividiu 50 indivíduos em dois grupos. Uma parte ingeriu 2,4 gramas de extrato de maca peruana. E a outra, placebo, que são aqueles remédios de mentirinha só pra testar se tinha alguma influência psicológica. Aqueles que consumiram suplemento relataram melhora do desempenho sexual em comparação aos que não fizeram uso. Eles relataram também mais disposição e redução do medo na hora de ir lá pro ralo e rola. Tudo isso em 12 semanas, sem relatos de efeitos colaterais. O foco aqui são os homens, mas a maioria dos estudos mostra que a maca pode aumentar a libido em homem e em mulher. E vale lembrar também que o objetivo aqui não é ter ereção sem tesão. Então, o efeito não é imediato, compromete o remédio azulzinho, tá certo? Você precisa incluir a maca peruana na sua rotina e com frequência. A libido vai melhorando com o uso diário, ficando perceptível. Você precisa fazer isso todos os dias, tá certo? E eu indico uma colher de sobremesa de maca junto do café da manhã ou do almoço. Se você usar o suplemento em cápsulas, você tem que consumir conforme a indicação dos potes lá do fabricante. E é sempre bom compartilhar a decisão com o médico que te acompanha, tá certo? Vai por mim, a maca é bem efetiva e ajuda a homens e ajuda a mulheres também, tá certo? Se você tiver uma companheira, vocês podem usar os dois, o casal. Uma vez que a maca também pode aliviar os efeitos da menopausa. Só que de milagre e falsa promessa, mesa de bar tá cheia, né gente? Pra promover um resgate total, você precisa fazer a sua parte, né? A maca faz o dela, mas você precisa fazer a sua também. Então invista em uma alimentação com gorduras boas, carnes, ovos, abacate, folhas verdes e reduz os carboidratos, reduz o açúcar, o leite derivados. Não é difícil ter a alimentação do homem viril e eu prometo voltar a falar disso, tá certo? Então agora bora pra segunda erva, sim, a segunda erva é o ginseng da Malásia, o tônico do desejo. Rapaz, com o nome desse também, ginseng da Malásia, né? Quando você pensa assim, você já pensa num cabra com um bichão desse tamanho aqui, né? Então, bom, eu vou direto ao ponto. Sem preliminar, porque eu sei que as preliminares são boas, mas você precisa de um apoio no ato, lá no ato em si, né? Tem uma erva poderosa chamada de tongat, certo? Tongat. E é conhecida como ginseng da Malásia. E um estudo de 2013 definiu bem o que ela é. Trata-se de uma planta medicinal conhecida como um remédio anti-envelhecimento. E o nome científico dela é bem pomposo. É Euricoma longifolia. Euricoma longifolia. Os estudos mostram que ela age pra liberar a testosterona, né? Pra ela ficar livre no seu sangue, ou seja, ela permite que o seu hormônio sexual, ele fique mais livre, né? Então, ele não fique sequestrado, digamos assim, em alguma parte do corpo. E esteja totalmente pronto pra cumprir sua missão. Tem muita gente que tem testosterona no corpo, mas tá presa. Por isso, o ginseng da Malásia melhora o desejo sexual, reduz a fadiga e amplia o bem-estar. Essa erva, ela pode aumentar a testosterona em pequenas quantidades em homens que sofrem de infertilidade ou disfunção erétil grave. Olha só o feito, gente. A tal pesquisa de 2013, publicada na revista científica Journal of the International Society of Sports Nutrition, mostrou que os homens que usaram o ginseng da Malásia tiveram, anota aí, um aumento de 37% da sua testosterona, uma redução de 11% na tensão, ou seja, você fica mais tranquilo. E relataram reduzir até a raiva em 12% e a confusão mental também caiu em 15%. O seu azulzinho de estimação, aquele que você usa lá, quando vai sair, ou quando vai fazer sexo, aqui e acolá uma vez por mês, ele tem esses efeitos? Tem nada, tem jeito nenhum, né? Tenho certeza que não. Então, se quiser usar o ginseng da Malásia, procure por cápsulas em casa de produtos naturais e o uso de ali 200 a 300 miligramas de um extrato 100 para 1, concentrado todos os dias. E para finalizar, vamos para a terceira erva, a ashwagandha. A ashwagandha é a rainha contra a ejaculação precoce. Bom, o último fitoterápico que eu vou falar aqui hoje se chama ashwagandha. É uma erva milenar consagrada, usada na medicina indiana. Tudo tem que ser na Índia, né gente? A ashwagandha é classificada como adaptógeno, o que significa que ela tem o poder de se autoajustar. Ela também te ajuda a se adaptar nas condições de estresse. Olha a inteligência dessa planta. Se você está para baixo, ela te dá um up. Se você está ligadão demais, está ansioso demais, ela acalma os nervos. Qual é o remédio que tem essa inteligência para te ajudar a lidar com o estresse e com a ansiedade? Me fala. Um estudo testou os benefícios da ashwagandha na qualidade do esperma em homens com infertilidade. Depois de tomar a erva, que tem o nome científico de Witania somnifera, os 75 participantes experimentaram um aumento nos níveis de testosterona e na qualidade do esperma. Olha só, gente. O que indica que pode aumentar a fertilidade. E por modular os níveis de estresse no organismo, a ashwagandha provavelmente ajuda a aumentar os níveis de testosterona ao reduzir o cortisol, que é o hormônio do descontrole da testosterona. E esse hormônio do estresse, quando ele está em excesso, ele acaba com a sua festa, principalmente a sexual. Cortisol em alta é sinônimo de testosterona baixa. Eu também indico a ashwagandha como preventivo à ejaculação precoce, porque por ele modular o estresse, ele contribui para não queimar a largada. Sabe aquele cara estressado e ansioso que goza logo com 5 minutos? Estou voltando de 5, mas é bem antes. Justamente porque ele está ali estressado, está ansioso. Justamente, então, a ashwagandha tem essa dupla função. Desperta libido, mas controla a ansiedade. E a dosagem que aparece nos estudos é de 300mg do extrato, ou de 2 a 5g da raiz em pó, que você encontra em casa de produtos naturais. E olha só, apesar de bem segura, é bom você bater um papo com o seu médico para saber se você pode usar. Cada um tem sua condição específica, né? E é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. E se ficou por acaso um gostinho assim de quero mais, eu quero te convidar para participar do meu treinamento Código Alfa, que vai ser um aulão gratuito. E nesse aulão eu vou te dar o mapa completo. Para que esse mapa? Para que você viva com mais saúde, com mais potência, com menos remédio. E para que esse mapa te ajude a restaurar o teu corpo como um todo. Se você ainda não se inscreveu, tem todas as informações aqui no link da descrição desse vídeo. Você não paga nada para participar, mas você precisa se inscrever, tá bom? E corre porque não vai ter reprise, tá bom? Valeu, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri